Pela primeira vez em Portugal, um grupo de investigadores realiza esta experiência que permite abrir os campos sensoriais. Existem relatos que com esta experiência algumas pessoas tenham conseguido falar com familiares falecidos, sido também projetados para outras partes do mundo ou até vidas passadas e outras dimensões. E claro, em casos mais extremos, como este na casa do comandante, onde a atividade paranormal é muito grande, existem também relatos de demência. Uma experiência destas realizada em casas assombradas pode ter consequências muito graves, podendo causar paranoia, processões ou até mesmo, se a pessoa não conseguir se deslargar da experiência, causar amor. Aaaaaaah! 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 Aque aque aque! E aí? E aí? Dê em Pre sıca. Podobre elegarıyoruz. Auma? Alma? E aí Não, 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 não Vos? 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 Então, pronto, avançamos para a aparência, ele está com os olhos com as bolas ping-pong e depois meto as fones com o som branco, o ruído branco. Não soube mesmo mais nada a não ser o bled branco, porque depois até eu meto o capuz, então fica meio isolado e não se vê nada, porque aquilo não é... O que é que se passou? Aquilo, o capacete do Deus, permite-te abrir um bocado os teus campos, os teus sentidos. E eu estava um bocado nervoso quando me sentei e quando começou a aparência. Estava a sentir os cheiros a rosas, ou seja, já estava naquela, já está aquela uma coisa comida. E depois eu sei que eles saíram da área, eu não estava, não? Eles saíram e eu estava sozinho. E o que é que aconteceu? Quando eu os liguei a luz e vocês mesmos a fazer assim com a mão e a reagir é porque... Porque eu vejo um ponto verde, começo a ver um ponto verde, a fazer assim. Primeiro faz assim, aparece um nada, e depois faz assim e é à volta. E nesse momento, quando isso acontece, eu olho para o parapenco ligado à porta e começa-se a formar, literalmente a formar uma silhueta. De um homem, era de um homem, porque o cabelo era curto. De um homem, mas, translúcido, ou seja, normalmente uma pessoa que é médium vê estas coisas e para eles, estão coitados. Uma pessoa que investiga casas sombradas, como nós, neste caso, no meu caso, investiga casas sombradas e procura vozes e procura assim, aquelas provas paranormais, Nunca está preparado, e isso é mesmo verídico, podem dizer o que quiserem, mas nunca está ninguém preparado para ver literalmente um espírito à tua frente, uma pessoa translúcida, como eu vi. E é óbvio que a reação que eu tenho é, pá, fiquei com medo. Fiquei com medo porque não é o homem que apareceu, não se lançou para mim, mas só o facto de estar ali, e estar assim, ali assim parada, no chão da porta, assim, mais ou menos com a cara assim, mirada, assim, e tu vês a pessoa olhar para ti, ou seja, que sabe que tu estás lá, é o homem que tu queres logo tirar aquilo e sair dali. Portanto vocês vêem que eu fiquei em pânico. E depois quando vem a Inês a vir fazer uma reza em latim, que eu sei que ela ouvia falar em latim, um hebraico, já não me lembro, eu estava lá, mas não estava lá, ou seja, ela estava a falar para mim, portanto que ela perguntou-me o nome e eu não conseguia responder. Na minha cabeça eu estava a dizer o meu nome, mas na minha boca não mexia. Portanto foi uma experiência que tão cedo não vou repetir, isto é, isto é, é certo, mas é uma experiência que uma pessoa só olha, uma pessoa tem mesmo que, é uma vez na vida. Tens que experienciar aquilo uma vez na vida porque, não é, tu diz que vejo um espírito à tua frente. Eu disse assim, pá, isto se calhar pode correr bem, pode correr mal, se correr mal vai ser muito grande. E quando eu vi cá para baixo, foi uma cena muito rápida, eu cheguei cá abaixo, desci as escadas, fui lá até com eles e disse qualquer coisa, disse, acho que foi, vai eles agora a esperar um bocadinho para ver o que é que aquilo dá. E de repente começo a ouvir o André a gritar e eu vi logo que aquilo já estava a dar merda. Começo a correr sobre as escadas e em dois ou três segundos subo a correr lá para cima e vejo o André sem falar, com os olhos arrelados sem falar, a gente falava com ele e ele não respondia. Chegou lá a Inês, a Inês perguntava o nome a ele e ele não respondia. Ele estava mesmo em pânico, foi uma experiência que ele, com certeza que não se vai esquecer e com certeza que não vai repetir tão cedo. E com certeza que nós não o vamos deixar também repetir tão cedo. Não. Não.